Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de português, sou a professora dali, vamos trabalhar a concordância nominal. Vamos relembrar aquele texto que nós já lembramos, o conto, o conto, né? A costureira das fadas. E vamos ler novamente, só que ele tem alguns erros de concordância. E a gente vai ler com atenção para poder identificar esses erros juntos, tá bom? Estamos lá, vamos começar. Aqui, ó, o conto, a costureira das fadas. Começa aqui, vamos lá. Depois do jantar, o príncipe levou o narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindo, vestidos lindo, lindos até não poder mais. Olha só, deixa eu só fazer a primeira marcação para a gente poder entender aqui. Primeiro erro de concordância, depois a gente vai voltar para saber por que que aí está errado, tá bom? Então, até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Olha só, outro erro de concordância aqui. Depois a gente vai voltar nesse mesmo, nessa mesma marcação que nós estamos fazendo aí, tá? Continuando. Dona Aranha disse o príncipe, quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Diz-se e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e é ajudada por seis aranhinhas muito esperta. Aqui, ó. Vou marcar também esse aqui e a gente vai entender esse trecho, tá? Para a gente poder entender qual o erro também aqui. Continuando. Principiou a tomar as medidas, depois teceu depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas. Outro erro de concordância. Fazer a marcação, depois a gente vai falar a respeito deles, ok? Continuando. A coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fita e peças de renda e de entremeio, até carreté de linha fabricou. Então, terminou o texto. Eu fiz, olha só, quantas marcações nós temos aqui. Uma, duas, três e quatro. Tem quatro erros de concordância nominal, tá? Quando eu falo de concordância nominal, como eu falei, adjetivos, adjetivos, tem que concordar com o substantivo a que ele se refere. Vamos dar o primeiro exemplo para você entender melhor isso, tá? Quando ele fala que era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos, lindo, lindo, o substantivo aqui, ó, é vestidos. Se você observar, vestidos é mais de um, ele está no plural, ele não está no singular. Singular, lembrando, é só um. Então, era vestido, somente um. Como vestidos está no plural, o adjetivo que se refere a ele também tem que estar no plural. Para ele estar certo, tinha que ser vestido lindo. Mas não é vestido lindo, é vestidos. E como substantivo, ele está no plural, esse adjetivo também tem que estar. Tanto é que o próximo, ó, lindos, ele está. Então, eu não posso colocar lindo e lindos, tá? Então, o erro aqui seria, ó, esse adjetivo aqui, ó, eles tinham que estar lindos no plural, tá? Vestidos lindos para fazer a concordância, ok? Olha a próxima marcação. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma, eu não falo ela mesmo, ó, ela, feminino, mesmo, tem que concordar com o pronome aqui, tá? Ok? Como eu estou me referindo a ela, tinha que ser ela mesma. Tanto é que se você observar, anteriormente, ela foi usada também, ó, ela mesma. Correto aqui. Ela mesma tecia a fazenda, ela mesma inventava as modas. Então, ela mesma. Então, aqui o erro estaria aqui nessa palavra também, ó, mesmo, porque seria mesma. Fazer a concordância aí, tá? Com o pronome ela. Ela quem? A aranha. Tá bom? Lembrando que a gente usa esse pronome para não fazer aquela repetição, né? Aranha, 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 toda hora. Ela se referindo a aranha. Vamos para a próxima marcação, que é essa aqui. Aranhinhas muito espertas. Lembra que quem ajudava a dona aranha eram as seis aranhinhas? A gente já está vendo o quantitativo aqui, ó, das aranhas, né? Tá no diminutivo, né, aranhinhas. Vocês observarem, não está falando só de uma aranha. Além de estar falando que é as seis, ainda está no plural também, ó. Ok? É mais de uma, ó. Isso é mais de uma, eu não posso falar que elas são muito espertas. É muito espertais. Por isso que aqui tem um erro de concordância. Somente um S que está faltando aqui. Somente esse, professora, é. Somente um Szinho, ó, ele já dá um erro de concordância. Então, essa palavra aqui, ela tinha que sofrer essa alteração. Espertais. Ok? Tinha que estar faltando esse Szinho aí para ficar correto. Seis araninhas muito espertas. Para poder fazer a concordância. É que nem quando ela falou, principiou a tomar as medidas. As medidas. Vocês estão vendo como tem a concordância? As medidas. Está fazendo a concordância na frase. Afinal, você está fazendo, né, está no plural. Então, tem que continuar no plural. Ok? Vamos para a próxima marcação, ó. Então, ela teceu uma fazenda, né, cor de rosa, com estrelinhas douradas. Olha o detalhe aí, ó. Adjetivo, né? A fazenda cor de rosa tem estrelinhas douradas. Mas, essas estrelinhas, é só uma? Observe aí, ó. Eu não falo estrelinha, somente uma. É estrelinhas. Isso é mais de uma. Esse dourada se refere a elas. Esse dourada, que é o adjetivo, tem que concordar com o substantivo. Que, no caso, é a estrelinha aqui. E é estrelinhas. Então, estrelinhas douradas, também precisa de um S. Simplesmente, o Szinho aqui, ó. Essa dourada, tem que estar no plural. Ok? Estrelinhas douradas, para fazer a concordância nominal. É que nem nós podemos fazer a... Às vezes, a gente é até oralmente conversando. A gente tem que ter muito cuidado. O português, a gente comete erro tanto na escrita quanto na fala. É uma coisa muito sutil. É questão da gente observar e realmente se policiar. Ficar observando esses detalhes. Que a gente fala errado constantemente, se a gente não se policiar. Não ficar observando, tá? Esses detalhes aí, tanto na escrita quanto na fala. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vai entender um pouco mais sobre concordância nominal. Olha o que que pede aqui. A frase em que a concordância nominal está correta é... Vamos ver as quatro frases e analisar. Letra A. A vasta plantação e a casa grande, pintadas há pouco tempo, eram sinais da prosperidade familiar. O erro aqui, ó. Pintadas. Quando eu falo pintadas, ela está se referindo aqui. A vasta plantação e a casa grande. Mas a gente não pinta plantação. Então, aqui, ó. Tinha que estar no... Casa grande, pintada. Tinha que estar no singular, assim como casa grande. Que ela se refere a casa grande. Ou tecido pintado. Ok? Aqui, ó. B. Próxima questão. Ou próxima alternativa, aliás. Eles com A entristecidos dirigiam-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente. Eles com A entristecidos. Esse entristecidos, a gente pode achar que se refere ao pronome eles, né? Que deveria estar no plural, está no plural. Ok? Mas aqui, ele está falando com A entristecido. Então, aí, esse entristecido tem que estar no singular. Conforme o A que ele se refere aqui. Então, por isso que está errado aqui, ó. Não está concordando com a palavra A que ele se refere aí, o substantivo. Tá bom? Sei. Não lhe pareciam útil aquelas plantas esquisitas que ele cultivava em sua chácara. Não lhe pareciam útil aquelas plantas. Aquelas plantas. Ele não fala aquela planta. Então, está no plural. Se está no plural, também tem que sentar úteis. Mais de um, né? Então, tem uma concordância aí, ó. Aqui ele se refere. Ok? Tem um erro de concordância. Vamos para a letra D. Quando foi encontrado, ele apresentava feridos a perna e o braço direitos. Estão feridos a perna e o braço direitos. Ok? Mas estava totalmente lúcido. Correto, né? Quando ele fala feridos, o que estava ferido? A perna e o braço. Então, eram os dois. Como eram os dois, ele estava se referindo a eles. E ele fala direitos. Então, era um lado direitos. Direitos, né? Se referindo a perna e o braço. Os adjetivos aqui, ó. Se referindo a perna e o braço. São apenas de formas em ordem diferentes. Ok? Mas fazendo a concordância adequada. Ok? Mesmo estando no singular, ó. Mas está se referindo a dois membros do corpo, né? Feridos e direitos. Ok? Aí tem a concordância aí. Por isso que é a letra D. E aí a gente vê alguns exemplos de concordância nominal. Vocês estão vendo que é um pouco mais... A gente tem que ter muita atenção. É uma coisa muito sutil. Se a gente não prestar muita atenção, a gente passa despercebido nessas concordâncias nominais. Mas a questão de atenção na fala e na escrita também quando nós estivermos fazendo isso. Esses tipos de atividades, tá bom? Eu fico por aqui. A gente aguarda na próxima a gente fazer outras atividades de concordância nominal. Para nós compreendermos melhor sobre esse assunto. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.